Mude tudo na sua casa agora, ia direto da fábrica e é tão fácil, não é Jessica? É isso mesmo, gente! É prático, fácil, não faz sujeira e você pode mudar o seu ambiente em torno de duas horas. Imagina dar aquela repaginada na casa? Ia direto do fabricante. Quer facilitar ainda mais? Vá no site... É isso mesmo, directborrachas.net.br e preciso contar pra vocês, tá? Lá tem um cupom, você escreve GASETA e já tem um super descontão. Vai lá no site, aproveite, ó, tem promoção, continua a promoção essa semana, olha que copo simpático que você vai receber de presente na compra pelo site, né? É isso mesmo, semana do dia dos pais, viu? Aproveita, directborrachas. Mais informações, tem também atendimento pelo WhatsApp. Isso, 938019885. Olha como muda o ambiente, é outro ambiente, quer outra parede diferente? Olha lá, mostra mais um, Jessica, é muito legal, né? E rápido, né? Super fácil, é só em torno de duas horas, ó, aquela piscada já mudou o ambiente. É rápido, prático, não faz sujeira e você faz aí na sua casa, directborrachas. É isso mesmo.